Você, sim, é você mesmo, maconheiro lambiceda. Você que está ensinando agora a sua namorada a fumar maconha, você que está levando maconha para a faculdade e no intervalo começa a sentar no colo dos coleguinhas para fumar maconha, flexionando o boga, é você mesmo, seu maconheiro incubado. Você acha que ninguém sabe, não é? Que você fuma no seu apartamento aí a catinga, o fedor de maconha. Todo mundo sabe que você é maconheiro e da dor de caneco. Você, seu maconheiro, você não vai ver Papai Noel. Você não vai ganhar presentes no Natal. Você não vai ver Panetone. Você vai morrer. Você, maconheiro. Você, seu cheirador. Você vai morrer daqui para o Natal. Não adianta se benzer. Não adianta pegar o crucifixo, o terço. Não adianta rezar. Você vai morrer. Maconheiro safado. Você vai morrer. Você vai morrer com o toba cheio de maconha. O toba cheio de maconha. Repita a igreja. O toba cheio de maconha. O toba cheio de maconha. O toba cheio de maconha. Piscando, piscando, toba, piscando, toba, piscando, toba, piscando, toba, piscando, toba. Repitam. Piscando Toba, piscando Toba, piscando Toba Piscando Toba Piscando Toba Maconheiro safado Vamos falar de coisa boa?